Oi, tudo bem? Meu nome é o Oscar Smith. O filme é passar no CineClube, na Band. É? É um Mulher Infernal. O filme é de comédia, romance. É um filme de 2001. Três amigos formam uma banda. Um deles engrena o namoro sério ao ponto de deixar o grupo. Os outros dois resolvem que é necessário afastá-lo da garota a qualquer custo e sequestram com um plano de fazer com que o amigo perdido se interesse por outra. O nome do filme no país de Portugal é Um Diabo de Miúda. Outro nome que o filme tem é O País de Portugal. O filme contou com um orçamento de R$ 22 milhões. O filme arrecadou R$ 26 milhões. O filme tem uma crítica no site Rotamatói. O site de física, 18%. Mulher Infernal é o filme passar no CineClube, na Band. Se você gostou, curte aí, se inscreva no canal no canal, e tá? Próximo, até de fã. Fãs filmes saias. Esse é o teu autor de American Pie, Jansson Bigas. Jansson Bigas tá nesse filme. Tchau. Irmão! Ô! Ô, tava gravando ali. O dia que você dormiu no cinema, você perdeu o final do filme. Não me lembro disso. Tá, gostei. O filme é muito bom. Eu perdi o final do filme. É. O filme é bom mesmo, sou. O filme é bom demais, né? Nem me lembro. Eu dormi tão bem. Mas perdi o filme. Perdi o final. Pois é. O som tava tão... O som tava tão... O som tava tão... Vê se eu quis falar. Não, acabou o filme. Oi, amor. Tudo bem? Ou... Ou tá passando um filme... O gelo que você gosta? Uma comédia romântica... Cê tá animada? Tô pô, então? Tô um cinema. Ó, lá. Uma pipoquinha. Vou pegar um suco de uva. E... Depois... Assistir um filme, né? Tô. 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 Me dá uns beijinhos. Não? Só depois do cinema? Ah... Então tá, então, né? Uma... Uma comédia romântica. Uma comédia romântica. Eu pensava que cê ia... Que ia dar uns beijinhos no cinema. Ah, tá com vergonha. Ah, tá no escuro. Tá no escuro. Não tá, então. Você não quer? Então vamos... Só depois do cinema. Dá uns beijinhos. Então tá, amor. Tá... Tá... Tchau, amor. E aí? E aí, irmão? Hoje... Vou no cinema. Show comédia romântica. Legal. Isso foi muito da hora. Ou... Ah... Ah... Talvez seja pra perguntar a ela se eu tenho uma amiga. Eu quero... Eu vou perguntar a ela. Eu vou perguntar a ela. Talvez você... Vai vão de... Rufus. E aí, irmão? Ei. Ei. É minha namorada... Passa pro cinema. Ah... Mandou te chamar. Você quer ir junto também. Vamos. Tem... Tem... Então a amiga... É que é te apresentar ela. Eu toco. Vamos. Ok. Vai. Então... Vez. O filme de terror... Você não grita... Você não grita mais. Não grita mais. Uma vez. Então tá. Claro. Viu, né? Tá marcando, então. Dois. Lleva o dinheiro da pipoca, viu? Vamos. Eu... Vamos. Vamos. Seria, hein? Você esqueceu de... pegar o dinheiro da pipoca? De pagar a pipoca toda? E a menina, me deu uma coisa com ela, que eu só fico com menina, amizade, peguei o que não deu. É, só peguei o telefone. Não, não. Pelo menos você pegou no telefone, né? Pelo menos dessa vez você não gritou Mas que esse é o dinheiro pipoca, né? Você tá me devendo